Estamos saindo aqui do buraco verde galera, no vídeo passado se você não assistiu assista, vou deixar aqui em cima o link para vocês assistirem, vale muito a pena conhecer esse complexo aqui ó Buraco verde, água cristalina e eles oferecem tudo aqui, agora estamos indo buraco azul, saímos do buraco verde e vamos para o buraco azul, bora lá com a gente? Parabéns, vem, eu sou o caminho dessa trilha, gente vai lá no buraco verde, está vazio, chegamos Chegamos aqui no buraco azul, bem diferente do buraco verde, fila, uma olhadinha aqui ó, estacionamento como está ó Cheio de carro, fila e lá dentro deve estar cheio, mas vamos lá, vamos conhecer Na minha vida o mundo gira em sentido ao contrário, mas pensamentos positivos se faz sempre necessário Imaginar é um poder que é correndo a liberdade, o que ontem foi certeza hoje já não é verdade Luto com o que tenho, minha força me garante, e se o medo me apertar, digo adeus e vou adiante Tolerante não tolero, abomino falsidade, reconheço os meus defeitos, mas não venha com maldade Tenho certeza do que quero, navegando em outros mares, diversificando ideologia, respirando novos ares São milhares, pensamentos, força sobrenatural, se a vida não me leva eu vou levando na moral Eu vou levando na moral Eu sou licença pra chegar com tanta indignação, torneio os fatos da labuta, poesia e canção Subversão me fortaleço, observo passo a passo, entre confronto consciente, registrando meu relato Duas medidas para o mesmo peso e tensões superficiais, mentiras manipuladas enquanto roubam estatais Reais em reais, o que sempre fazem foi assim, a ganância é o câncer, dado desde Abel e Caim Compreendi que tudo tem um preço, agora quero troco, a justiça que me deram foi sempre me conformar com pouco Tão louco, já não quero se... Olha o redor, vejo quantos foram algo por você, isso eu já sei, você já sabe, ninguém precisa dizer Galera, vocês viram aí o buraco azul, estava lotado, na verdade lotou mais depois, depois que eu fiz as imagens Muito barulho, muita gente estava lotada, então vocês viram o buraco verde, totalmente tranquilo, vazio, o buraco azul já estava lotado É mesmo porque o buraco azul faz parte dos passeios, de bugue e de quadriciclo, de jardineira O que acontece? Sai uma galera e entra outra É, em algumas situações, não só no nordeste, não só aqui, tem associação de bugue, associação de pessoal que leva o pessoal, de guia E os guias, esse pessoal ganha uma comissão para levarem eles no buraco azul, não estou julgando, não é isso Estou justificando porque um está cheio e o outro não, porque o buraco verde é bonito Não tem a estrutura do buraco azul? Não tem a estrutura do buraco azul, até porque talvez eu não tenha condições de fazer isso em função do movimento que não é tão grande Mesmo porque é muito recente também, não deu tempo É, é recente, né, o buraco verde é novo, está se estruturando agora Então não deu para fazer muita coisa, a ideia era mostrar mais, falar mais detalhes, mas não tinha muita gente, né Eu acabei filmando muita bunda, não tem jeito de você filmar, então não dá para ficar colocando bunda no vídeo, né, bunda dos outros principalmente Nem nossa, nem nossa, mas dos outros fica chato Então íamos também no, como que é o nome mesmo? No Lagombias É, mas falaram que é tão cheio quanto, ou mais, ia pagar mais 15 reais Lá no buraco azul Ah, não, lá seria 20 20, então Buraco azul foi 30 reais os dois Lá no outro seria mais 40 reais os dois Então eu falei, quer saber? Vamos embora Então estamos saindo aqui agora do buraco azul Só conhecemos, tomamos um banho assim, mostramos para vocês aí, mas não deu muita coisa não Muitas imagens não deu para aproveitar, como eu falei para vocês, muito pessoal de biquíni E não é legal, não é legal ficar mostrando o pessoal que a gente não... Até para tirar foto é complicado, você tem que esperar fila para tirar foto Gente, foto, a gente queria passar e não podia, porque tinha uma fila de gente para tirar foto Você queria ir em determinado lugar e não dava, porque o pessoal estava passando por ali para tirar foto, uma fila Então a gente achou melhor ficar pouco lá, ficamos pouco, né, aqui no buraco azul Estamos indo agora para a Freixeiras, tá? Então estamos pegando estrada agora, hoje mesmo Mudamos um pouquinho o que a gente ia fazer em função disso Bora lá para a Freixeiras? Freixeiras Freixeiras, bora! Bora! Bom, já temos um quintal novo, galera Estamos aqui em Freixeiras, ó A Ladri descansando um pouco da viagem Já arrumamos um cantinho aqui na Praça Central, ó Aqui é a Praça Central de Freixeiras Chegando aqui, uns 10 quilômetros atrás, começou a fazer um barulho estranho na van Perdeu muita força, consegui chegar aqui Parei aqui, agora vou comer alguma coisa Para depois a gente tentar ver o que é Pior que aqui, não sei se tem mecânico que mexe com sprinter, com diesel, né? Mas pelo menos já chegamos aqui, não ficamos na estrada Tudo bem Lá na frente, ó, vou mostrar para vocês Ó, estamos aqui na Praça, ó E ali Onde está passando a moto, ó Tem a ruazinha ali Já vai dar acesso A praia Mas isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau!